E uma suspeita de bomba no consultório de um vereador de Sorocaba mobilizou os policiais do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais. Hélio, brasileiro, acha que foi uma tentativa de intimidação. A Polícia Civil investiga. Por causa da aparente ameaça, o prédio onde funciona o consultório médico do vereador precisou ser evacuado. Todos os funcionários e pacientes saíram pelos fundos do imóvel. A caixa foi deixada à noite em frente à clínica. Esta foto mostra o nome do vereador escrito na caixa de papelão. A Polícia Militar foi chamada e o local ficou isolado por algumas horas até a chegada do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, que verificou o conteúdo da caixa. Dentro estavam apenas garrafa PET de vidro. A Polícia Civil vai investigar o caso. Imagens da câmera de segurança devem ajudar no trabalho da polícia. Quando eu cheguei na clínica, fui colher as imagens das câmeras de segurança e nós vemos que, 30 segundos após a minha saída, um carro preto deixa esse pacote, desce uma pessoa, deixa esse pacote, entra no carro e vai embora. Depois, esse carro passa duas vezes, a minha funcionária viu a placa, anotou e a polícia fez a pesquisa e era a placa fria. Todas as imagens estão documentadas, estão guardadas e vão ser entregues à Polícia Civil. Para o vereador, essa é uma tentativa de intimidação. Inclusive, uma forma frustrada de intimidação, porque isso só me estimula cada vez mais a manter a minha linha legalista, constitucionalista, que eu sempre obedeço à Constituição, à lei. Não sou partidário, não tomo atitudes ou decisões aqui políticas, mas sim jurídicas e técnicas. E eu penso que essa postura, muitas vezes, pode desagradar alguns setores. não sou partidário, 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 Obrigado.